Ei, Joe, isso não está certo. Eu não aguento mais essa sujeira. A próxima vez, você é quem fará o trabalho sujo. Agora, eu quero ver você abrir o bico. Vou abrir, Joe. É só levantar. Novo ADD. Quem abre o bico, acaba com a sujeira. Bom trabalho. Agora você enxuga. Obrigado.